Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei de realizar um pequeno procedimento aqui na clínica, a gente tem um mini sendo cirúrgico aqui para isso, e eu quero falar um pouco para vocês sobre esse procedimento. Então a gente realizou um rejuvenescimento facial com foco na região dos olhos, onde a gente realizou uma blefloplastia superior, inferior, aquela retirada de pele, era só pele no caso dessa paciente, mas o mais interessante foi que a gente realizou também o preenchimento facial com a gordura da própria paciente. Eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, como que é esse preenchimento facial com a própria gordura? A gente tem que fazer uma analogia da gordura com os preenchidores faciais de ácido hialurônico. Não existe um preenchidor facial de ácido hialurônico que resolva, por exemplo, preenchimento labial, bigotinês, olheiras, que dê volume para a região malar, por exemplo. Não existe isso, então são densidades diferentes de preenchidores de ácido hialurônico. A gordura deveria ser assim também, uma gordura que fosse mais densa, mais grossa, para fazer volume no queixo, ângulo da mandíbula, massa no rosto, uma intermediária para preenchimento de lábio, bigote chinês, uma um pouco mais fina para preenchimento de olheiras, e uma bem fininha para preenchimento daquelas sugas bem finas, pé de galinha, aquelas abaixo dos olhos. Como que a gente consegue manipular a gordura para conseguirmos gorduras de diferentes densidades? A gente fraciona essa gordura. Então retiramos a gordura, realizamos uma pequena lipoaspiração, geralmente da região interna de coxa, joelho, da paciente ou do paciente, centrifugamos essa gordura para que ela venha mais pura, e ela está grossa, ela está uma gordura grosseira. Então a gente tem que começar a quebrar essa gordura, dependendo da densidade que a gente quer. Então a gente passa ela dentro de microtransferidores, onde a gente consegue deixar essa gordura chamada de macrofeto para microfeto. É onde a gente pode enxertar ela em região de olheiras, por exemplo. Se a gente quiser que ela seja mais fina ainda, a gente pode fazer ela no modo nanofeto. Ela fica bem fininha, praticamente sem células de gordura viáveis, apenas com fatores de crescimento e células-tronco, que vai estimular a produção do próprio colágeno da paciente, tratando aquelas fuguinhas bem finas. Então isso é importante a gente ter em mente, pois o enxerto de gordura, um tipo só de enxerto, não vai tratar as diferentes densidades e espessuras de pele do rosto, assim como são os preenchedores faciais de ácido hidrônico. Espero que tenham gostado. Um abraço!